Com o olhar apaixonado Quero te dizer palavras Expresso a vontade do meu coração A intimidade e a adoração Como filho eu quero abraço Me envolver em tua graça Não quero tocar Só na tua orla Eu quero tocar Onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque No seu coração As vaginas rolam As mãos se levantam Em adoração Apenas um toque Apenas um toque No seu coração A igreja se coça A igreja se rende Em adoração Oh, eu me rendo Eu quero tocar o teu coração, Senhor Eu quero tocar Eu quero tocar Com o olhar apaixonado Quero te dizer palavras Palavras Que expressam a vontade Do meu coração Na intimidade e na adoração Com o olhar Como filho eu quero abraço Me envolver em tua graça Mas não quero tocar Só na tua orla Eu quero tocar Onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque No seu coração As águimas rolam Eu tenho que chorar, Senhor As mãos se levantam Em adoração Apenas um toque Apenas um toque, Senhor Apenas um toque No seu coração A igreja se coça A igreja se rende Em adoração Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque No seu coração As lágrimas As mãos se levam Apenas um toque Apenas um toque no seu coração A igreja se força A igreja se rende em adoração Apenas um toque 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 Toca-nos agora Senhor Um toque Um toque Um toque Um toque Um toque Apenas um toque 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 Um A CIDADE NO BRASIL